O Aron, ele, os dois escreve e o Aron fica atrás batendo uma para os dois, né? Sobre gibi, se o Homem de Ferro vai no Superman, não vai, esses detalhes assim. Então quem tiver afim, quem curte esse mundo, pode entrar no site, mandar uma mensagem para vocês lá, ah, eu gostaria de participar, mandar texto, artigo, alguma coisa. A volta e meia a gente recebe. Olha só o programa do Zé Maro, ele é bom, 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 bom demais. O programa que você irá assistir é uma produção independente e as responsabilidades são de seus realizadores. Com nove letras, apresentador parceiro do programa Zé Maro. Gente, quer ganhar um abração do Zé Maro? É só entrar nesse link, põe seu nome, e-mail para eu te avisar quando vai ao ar, que eu vou mandar um abraço para você na próxima gravação. É só acessar, é de graça, não paga nada. Caissara que mora na praia, acorda, vai para a praia, não faz nada o dia inteiro, fica tomando uma, é verdade, trabalha mesmo, como que é? Se você quiser dar uma palhinha aqui para ver que o segundo funciona, a gente vai dar uma palhinha, meu. Fui desafiar o homem aqui, olha o tamanho do bicho. Quem que curte o Zé Maro? É eu bem, é eu bem, é eu bem. Gente, projeto Resgatando Vidas, o que será que é isso? Vamos aprender agora, aqui no programa, como que é o nome do senhor, pastor? É pastor Clayton. Pastor Clayton, associação Resgatando Vidas, né? Falei certo. Isso mesmo. É uma religião, o que é exatamente? Não, é um trabalho, né? É uma entidade filantrópica que agrega várias pessoas, né? Da sociedade, indiscriminando crença de religião. Que a princípio a gente passa na frente e pensa que é um culto evangélico, alguma coisa. E eu sei porque as pessoas às vezes tem barreira de entrar, falar, ah, eu vou lá e a religião. Não é. Pode ter alguma coisa que tem Deus, vocês rezam, tudo eu presumo. Mas não é pregação, não está tentando convainter ninguém, vocês estão salvando pessoas. Isso, é um trabalho aberto ao público, né? Sem crença religiosa. Pode vir de qualquer religião participar. Isso, de qualquer religião participar, né? A gente faz os trabalhos, né? Na área do futebol, onde nós já estamos aí com quase 80 alunos, né? Entre criança de 6 anos a 17 anos incompleto. E a porta está aberta para todo, para todo o público. Mas basicamente o que vocês fazem? Com os jovens vocês dão esporte, dão o que fazer, né? Isso. Eles participam dos treinos, né? Três vezes na semana, né? Participam dos treinos em quadra da prefeitura. A gente usa muito a quadra ali. E tem também aquela questão, vocês acompanham as notas deles, como que está? Vocês fazem todo esse acompanhamento também? Tem a questão também escolar, né? Junto com a família, junto com os pais, a gente sempre tem uma orientação. A gente procura saber as notas, né? As notas boas da escola. Sempre está orientando eles, né? O bom comportamento, né? Dentro do quadro da sociedade. Principalmente na escola, né? E eu presumo que no Brasil inteiro... Por que eu estou mostrando isso para começar aqui no programa? Primeira coisa, no Brasil inteiro deve ter vários projetos como esse. Que eu convido você, se não está aqui perto de São Carlos, na tua cidade, procure. Que provavelmente tem e... Vocês estão precisando de ajuda, né? Isso, com certeza. Aqui quem é da região de São Carlos. Nesse link, ou se quem é de fora quiser trocar uma ideia com o pastor. Nesse link tem as informações de contato, entrevista, tudo. Mas aqui quem é da região. Que tipo de ajuda que a pessoa pode dar? É... De outra cidade? Não, vamos falar aqui que daí... Porque a pessoa que está lá em Fortaleza, está lá em Macapá, qualquer lugar. Ele vai... Ele sabe... Que saiba que tem uma associação. Que normalmente eles precisam de dinheiro. Se quiser dar dinheiro, né? Isso. Vocês aceitam voluntários também? Aceitamos, sim. Aceitamos, assim, uma oferta voluntária, né? Para a gente poder estar trabalhando. Porque brincando ou não, no caso aqui, são 80 jovens que vocês tomam conta, né? 80 jovens, né? A gente trabalha com crianças de periferias também, né? Crianças de rua, criança que estuda, né? Escolar. Então a gente não faz, assim, uma diferença entre eles. A gente trabalha junto. Inclusive a questão do aniversário que eu falei. Todo mês tem seis, sete, oito, dez crianças. Que aniversaria no mês. Aniversaria antes no mês, né? Um faz dia primeiro, outro dia dez, quinze. Então a gente faz todo final do mês. Então a gente faz uma festa para essas crianças. Então é uma coisa muito, muito linda. E se a senhora que está assistindo o programa sabe fazer bolo, coxinha, alguma coisa, já pode ajudar no projeto. Porque às vezes a dona de casa fala, ah, mas isso daí é só para empresário. Não é. Se você sabe fazer um bolo, faça um bolo, vê que dia é o dia do aniversário. Outras instituições semelhantes provavelmente tem alguma coisa assim. que você pode ajudar até com um bolo que chegue, assim, que a molecada vai adorar, né? Isso, principalmente, né, com presentes também, né? Porque a gente presenteia. Se tiver alguma família que quiser adotar um jovem dentro do programa, do projeto Resgatando Vida, seja bem-vindo, né? Podemos fazer uma parceria, né? A porta está aberta. Independente de como a gente se diz, né, de quadro religioso. Aqui a gente não tem esse, né? A gente faz um trabalho sério, transparente. E eu gostaria que as pessoas que tivessem mesmo desejo de ver esses jovens, né? Que você vê quantos jovens hoje não estão aí no mundo da droga com 12 anos. É aquele negócio, né? Cabeça vazia, não faz esporte, não faz nada. Oficina do satanás, né? E a gente com esse trabalho aqui na sociedade, aqui na periferia, aqui no grande cidade. Eu sei que hoje já é uma cidade, né? Com mais de 50 mil habitantes. Então, o que eu quero dizer? Empresários, né? Que possam estar nos ajudando. A gente está com muita criança. Cada semana a gente está agregando mais 5, 6 crianças, fazendo ficha. Temos ficha de cadastro de todas as crianças, né? Os pais assinam. Fazemos reuniões, né? Acompanhamento escolar. Então, tudo isso a gente vai, né? A cada dia mais, suprir, melhorar. Gente, fique ligado no programa, que assim, daqui pra frente, quando tiver evento, alguma coisa, nós vamos voltar com mais imagens. Vamos encher, mostrar mais, preencher mais o que eles fazem direito. E a gente mostra mais esse projeto. Se você quiser as maiores informações, como eu falei, nesse link vai ter informações de como encontrar aqui. E você que é de fora, às vezes a pessoa de fora que é uma, tipo uma consultoria, assim, ah, estou tentando montar um projeto aqui, para trocar ideia, seja o que for, entre em contato com eles, que vale a pena vocês trocarem ideia, que daí todo mundo cresce. Não é uma coisa particular, não visa lucro. Então, nesse caso, ninguém tem o que esconder segredo. Quanto mais se compartilhar, você de qualquer lugar do Brasil, está querendo montar, está com um projeto, troca ideia, que se unindo, vocês conseguem ser grande e fazer mais para as crianças, né? E a associação, cada dia cresce mais, né? A gente está buscando, ver se a gente consegue aí um espaço maior para a gente construir a sede, construir campo, construir piscina, construir academia, construir sala de biblioteca. E fazendo tudo para ajudar essa molecada que está aí. Tudo para tirar a criançada da rua. Principalmente agora, final de ano, férias, né? Meio de ano, aí junta toda essa criançada na rua, não tem muito o que fazer. Então, você já viu como que é. Se a gente não adotar as crianças, né? O mundo adota. E você sabe qual que é a disciplina do mundo, né? É o crime, não é verdade? Então, a gente está aí, nós queremos resgatar. Até o nome, né? Resgatando vidas. Então, estamos com esse trabalho aí para resgatar essas crianças, esses jovens, esses adolescentes, né? E a gente conta com o apoio de todos, né? Se quiser conhecer o trabalho ali também, né? Está nesse link aqui o endereço. Porque vai lá que você está assistindo esse vídeo e ele já saiu daqui e foi para outro lugar. Nesse link vai estar o telefone e o endereço atualizado. Já nascia na senzala, quem tinha pele de cor, o negro era privado de amar e ter amor. Zé Maro! Zé Maro! E as aulas de canto estão de volta! Então, repara que eu faço as notas quando eu faço isso, ó. Olá, amigos! Eu sou o Márcio Guerra, eu sou um músico do Rio de Janeiro e eu dei uma passada aqui no programa do Zé Maro para dar um oi para vocês e desejar o programa dele toda a felicidade no mundo. Zé Maro, muito sucesso sempre! Um forte abraço! Tchau! com nove letras, apresentador parceiro do programa Zé Maro. gente, quer ganhar um abração do Zé Maro? É só entrar nesse link, põe seu nome e e-mail para eu te avisar quando vai ao ar que eu vou mandar um abraço para você na próxima gravação. gente, essa dupla que você está escutando aí é Romeu e Rogério aqui no programa Zé Maro, que eu estou nos bastidores do programa da Eliane e encontrei essa dupla aqui. É Romeu e Rogério? Rogério e Romeu? Vem cá, fala para a gente, eu estava ouvindo as músicas de vocês, uma fala de farol aceso de carro, outra fala de sorteio de carro, vocês tem alguma a ver com o mecânico, alguma coisa assim? As músicas são de vocês ou é outro compositor? Não, as músicas são nossas, né? Então vocês são os mecânicos que acho que estavam na oficina trabalhando e são tudo isso, que dá a entender que a inspiração do cara que está no mecânico lá é só, o tema parece ser carro, como que é? Então, na realidade a ideia da Uno Zerinho é que a gente tinha um mercadinho, né Romeu, lá na Enseada e vendia muito pouco, né? Na realidade na época a gente não sorteou um Uno Zerinho, a gente sorteou uma bicicleta usada já que a gente pôde comprar lá e sorteou uma bicicleta, entendeu? Aí veio a ideia dessa música futuramente, que a gente canta, né, desse pequeno também e veio a ideia dessa música aí Uno Zerinho, entendeu? Tem que ter um duplo sentido, né, nela e a gente acabou compondo ela e tá aí. E vem cá, vocês são irmãos alguma coisa ou não? Irmãos e irmãos. Ah, são um é parecidíssimo com o outro eu chutei, falei assim aqui. Baila de barriga, né? Cabelo dumpo assim do outro, igual assim. Cabelo dumpo. Então, mas desde quando vocês resolveram cantar? Então já tem uns 18 anos que a gente faz isso profissionalmente, né? De dupla, 18 anos, estamos na estrada. Vocês são de? São Sebastião, Litoral Norte. Ah, lá da praia. Isso. E vem cá, esse papo que é a turma dos capixaba que fala, né, que mora na praia? É capixaba, caissara, caissara. 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 Caissara, que mora na praia, acorda, vai pra praia, não faz nada o dia inteiro, fica tomando uma, é verdade, trabalha mesmo, como que é? Porque quem mora no interior, lugar que não tem praia, tem essa ideia, que quem mora em praia não faz nada o dia inteiro, só curta a praia, né? Não, mas isso aí é que o pessoal do interior gostaria de morar na praia, tá entendendo? Então, fica um pouco, cria aquele ciúminho, poxa, os caras estão lá numa hora dessa lá na praia e nós estamos aqui, nesse interiorzão, esse solzão arrebentando lá, os caras estão lá, né? Mas não, caissara é um povo muito legal, muito hospitaleiro. Mas você não falou, vocês trabalham ou não? É a dor. Não fica na praia. Trabalha a dor. Muito trabalhador. Inclusive, trabalhamos na praia também, a gente canta na praia, nos quiosques da vida lá e, ó, é árduo, viu? É uma luta, é uma luta. A gente canta, tipo, do meio-dia às seis da tarde na praia. Sai dali e vai falar outro show. E foi na praia que vem, então, a música do Farol Ceso. Isso. É que as meninas... Essa acho que nem precisa contar que vai ter que sentir essa parte. Gente, pra conhecer mais o trabalho deles, eu tô deixando esse link aqui, que você pode acessar, tá o link lá, o que tiver de informação, eu deixei lá. Música de vocês, dá pra encontrar pra download ou é obrigado comprar o CD? Como que é? Não, encontra aqui pra download sim no... O link eu tô deixando aqui, que lá tem tudo, amanhã depois vocês mudam, que eu costumo falar, eu falo Facebook, daí vira Orkut, daí vira Hi5, qualquer outra rede aí. Então, nesse link vai estar sempre atual pra conhecer o trabalho de vocês. Isso, dá pra baixar no site e também do MySpace. E rádios, essas coisas que quiserem usar, pode usar direito atual ao livre, não tem problema nenhum, tá aí a autorização, gente, ó. Então, você pode usar o trabalho deles, vai estar divulgando eles e você vai estar com uma música legal pra usar. E só uma coisa antes que eu esquecesse, dos dois, quem que é o primeiro, quem que é o segundo, como que é a história aí? A primeira voz sou eu, a segunda é ele. Se bem que em shows a gente reveza bastante, né, a gente reveza bastante a primeira e segunda voz aí. Porque quando eu pego o irmão, essas coisas sempre entrevistando, eu sempre pergunto. O primeiro a voz normalmente é o talentoso, o segundo é aquele que a mãe fala, arruma qualquer coisa pro teu filho lá, ele fica fazendo uma vozinha. O segundo a voz, ele só acompanha. O que aconteceu isso mesmo, como que foi? A segunda voz, ele é muito importante na primeira. A segunda é o que desenha a primeira, né? Que complementa, ele dá aquele charme, né? Inclusive, se quiser dar uma palhinha aqui pra ver que o segundo funciona, a gente dá uma palhinha, ó. Foi desafiar o homem aqui, ó o tamanho do bicho. Eu quero que risque o meu nome da sua agenda, esqueça o meu telefone, não me ligues mais. Porque já estou cansado de ser o remédio, pra curar o seu tédio, quando seus amores não lhe satisfaz. Cansei de ser o seu palhaço, fazer o que sempre quis. Cansei de curar tua fossa, quando você não se sentia feliz. Por isso é que decidi, o meu telefone cortar. Você vai discar várias vezes, telefone mudo não pode chamar. Um nozerinho, um nozerinho. Vai ter carro pra rodar e ficar ajeitadinho. Todo mundo quer ganhar um nozerinho, um nozerinho. Já pensou você ganhar um nozerinho, um nozerinho? Vai ter carro pra rodar e ficar ajeitadinho. E o Zé Maru quer ganhar um nozerinho, um nozerinho. Vai ter carro pra rodar e ficar ajeitadinho. Alô amigos, nós somos os Meninos de Goiás. Eu sou o Gustavinho Camargo. Nós também estamos aqui ligadinhos com o nosso grande amigo Zé Maru. Com nove letras, apresentador parceiro do programa Zé Maru. Ser pobre é usar jornal de ontem como papel higiênico. Dizem que excesso de liquidez em rico é dinheiro sobrando. Excesso de liquidez em pobre é diarreia mesmo. Participe, envie suas sugestões. Ser pobre é, dizem que, provérbios, o que mais você tiver. É só acessar esse link e enviar por lá. Chora não, chora não. O Zé Maru tá começando e você não vai perder não. Chora não, chora não. Brincou com o meu amor, agora vai comer na minha mão. Brincou com o meu amor. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Luciano Pires e este é o videocast Iscas Intelectuais do Portal Café Brasil. www.portalcafébrasil.com.br Eu convido você a visitar a gente, se inscrever no portal e aprender como é que a gente faz para desenvolver a capacidade de usar o medo a nosso favor. Gente, cobrindo o evento Anime Saga Fest, eu vi que tinha um patrocinador chamado Al Sugo. Eu ainda falei, o Felipe vai misturar, que é sempre tradição de japoneses aqui, comida japonesa. Eu falei, vai misturar comida italiana, eu não tinha entendido nada. Não deu tempo de pesquisar no site e eu ainda falei, vou comer macarronada lá. Eu vi que não tem macarronada, eu falei, o que tem a ver? Al Sugo, Al Sugo ou Al Suco? Vamos começar aí. É Al Sugo. Al Sugo. Al Sugo. Al Sugo de macarrão. Não tem macarrão. O que é isso, afinal? Al Sugo.com, né? Al Sugo.com. Só o .com, o link que eu estou deixando aí. O que tem lá? Olha, então, na verdade, o Al Sugo é um site que a gente administra e tem desde 2008. Mas não tem receita? Então, não, mas pode começar a ter. Que quando eu vi, eu pensei, eu falei, o que o Felipe, que eu digo, é o organizador, ele e a Ariane. Eu falei, o que eles têm na cabeça de botar a receita no meio do evento? Ah, mas seria legal se tivesse... Não, é que o nome dá a entender, assim, que nem alguém que estava passando perdido lá, entendi isso primeiro. Mas vamos apresentar o que é o Al Sugo, então. Não, é que a gente fala que a gente é gastronomicamente redundante. Não, o Al Sugo é um site que a gente tem aqui que a gente trata de diversos assuntos, assim, desde livro, filme, HQ, enfim. Tem tudo a ver com o evento que o pessoal está fazendo. A gente já veio aqui no evento do ano passado fazer uma palestra sobre HQ e tal. E aí, esse ano, eles resolveram chamar a gente para apresentar lá o palco. Então, beleza. E para entender a estrutura do site, quem são as pessoas que ficam por trás? Tem a moça que não quer aparecer. Você, seu nome? Eu sou o Marcos Vinícius. Quem que você faz? Você escreve? Eu sou um dos fundadores e editores do Al Sugo, junto com o Vitor. E o Vitor é você? Eu sou o Vitor. E ele é o fotógrafo, como que é o nome? Aron. O Aron, os dois escrevem e o Aron fica atrás batendo uma para os dois, né? Você bate foto aqui em tudo quanto é evento, é isso que você faz. Batendo uma que eu digo, é batendo uma foto, o que precisar, né? Ah, bom, aí sim, aí sim. Eu vi que desde a hora que começou, ele pegava a máquina, batia a foto aqui, ali, ali. Exatamente. E vocês, a profissão de vocês, o que vocês fazem? Eu estou vivendo disso. Não, não. Infelizmente, a gente não vive disso. Eu sou jornalista. Hoje eu trabalho em São Paulo, não moro aqui em São Carlos. Mas eu trabalho em São Paulo numa empresa de e-commerce. Desculpa, você falou, quanto tempo tem o site? Desde 2008, seis anos. E o site começou assim, na brincadeira, vai aqui, vai ali, virou sério? Ou já começou com a ideia de, não, vamos fazer uma coisa? Começou mais na brincadeira mesmo. E continua até hoje. Continua até hoje. É que não adianta, quando você faz um negócio que é mais diversão, você fala, ah, vamos tocar a frente. A gente, nós não ganhamos nada, isso é um hobby nosso. A gente se conhece faz uns 20 e tantos anos já. Eu sou tropólogo, não é a minha área. Então a gente escreve por diversão, assim, já faz seis anos já. A gente faz parte do circuito, principalmente São Paulo, Rio de Janeiro também agora. Às vezes a gente, parece, é um hobby mesmo, sabe? Mas o que vocês fazem é assim, assistem os filmes, comentam, escrevem. Eu vi na palestra que vocês estavam falando, e cutucando também os caras que estavam apresentando, sobre gibi, se o Homem de Ferro vai no Superman, não vai, esses detalhes assim. Mas além disso, o filme normal de cinema também tem? Ou é só os de série, assim, os colecionáveis, vamos falar assim? O Walt's Super, ele tem algumas colunas fixas. Uma delas é sobre Star Wars, outra delas é sobre ficção científica, outra delas é sobre RPG, e outra delas é sobre literatura fantástica. Mas, de modo geral, a gente faz análise de filme, histórias em quadrinhos, livros, música. É um... começou uma diversão, é um blog, que a gente começou pra comentar as coisas que a gente gostava, curtia e tal, e acabou virando um blog, as pessoas começaram a curtir e tal, e tá lá. Continua sendo um blog, uma brincadeira. Tipo, eu acho que a partir do momento que começar a... É obrigação de fazer. Sim, é melhor que continue sendo um hobby, né, assim, porque aí a gente se diverte fazendo essas coisas e tal, né. É, pois é, mas é mais tranquilo pra gente fazer, inclusive. Também como é pra cá que tá caindo. É, mais tranquilo pra gente fazer também, isso é, sendo um hobby, não sendo uma obrigação. Claro que, se alguém aí quiser pagar pra gente fazer, toma aberto as negociações, sempre. Entrando na parte agora, mudando um pouquinho do foco da entrevista, vocês têm adicência de alguma coisa no site, no blog? Assim, vocês têm algum jeito que consegue se monetizar? A gente não recebe nada, nenhum centavo. Vocês não põem nem adicência de nada lá pra... Aliás, é uma política nossa de não deixar entrar nenhum tipo de propaganda lá, porque, assim, incomoda a gente quando vai ler os outros sites e a gente não curte isso, não. Então a gente não recebe nada pelo assunto. É só um hobby mesmo, é o tempo livre. Quando dá certo, a gente se reúne. Quando dá certo, a gente escreve o texto. Então, acaba dando certo, né? Mas isso é um hobby. É, mas quando dá certo, então vocês não têm dado muito certo. Quer dizer, têm dado muito certo, porque eu dei uma olhadinha lá antes de vir, assim, o que eu deu pra ver, que o negócio é grande. É grande. Tem um monte de coisa, eu não vi, é isso que eu te falei, eu não vi se tinha receita, nada. Eu só dei uma indexada no Google, procurei, eu vi que tinha um monte de coisa lá que falava, não vi o assunto a fundo, assim. Mas deu pra se entender que tem bastante coisa lá. Ele é grande porque, na verdade, o Sugo, ele é, são vários escritores que estão no país. Eu e o Marquise, nós somos os editores. Ah, vocês centralizam? A gente centraliza, a maior parte dos textos são nós, mas, assim, a gente tem uma lista de colaboradores muito grande. Que também são pessoas que curtem e tal, a gente analisa se aprovam ou não pra entrar no site. Então, quem tiver afim, quem curte esse mundo, pode entrar no site, mandar uma mensagem pra vocês lá, como, ah, eu gostaria de participar, mandar texto, artigo, alguma coisa. Na volta e meia, a gente recebe e-mail desse tipo. A gente, geralmente, escolhe quem vai, porque, assim, tem que caber na pauta do blog, né? Então, não é tudo que acaba entrando. Mas a gente acaba se divertindo nesse processo de coerdição. Os textos principais ainda continuam na nossa mão, mas a maioria é de colaboradores. Gente, eu falei, falei, falei com os dois e ele ficou de ladinho lá e eu queria esticar o braço. Falei, deixa que eu falo com ele depois. Desde que começou o site, você bate foto em evento, o que você faz? Isso, assim como pra eles é um hobby também escrever e ter o site, a fotografia pra mim também é um hobby. Porque a minha profissão é, eu sou arquiteto. Mas você escreve no blog lá ou você só manda fotos pra eles? Já cheguei a escrever. Não deu certo, deu pra ver que você tava tendo pra... O Victor e o Marquinhos mandaram escrever outras, mas eu sou um pouco indisciplinado nessa parte. Então, acabei... Como eu adquiri a câmera recentemente, tenho estudado um pouco de fotografia por hobby, isso é um pouco do que eu tenho feito pra... junto com eles, né? Então, mas quando tem evento que nem hoje, ou tem anime, essas coisas, você tem coberto esse tipo de evento? Isso, quando... saindo com eles, assim, esse é o primeiro evento, na verdade, que eu cubro com eles. E... tô disposto a cobrir os outros que vêm por aí. Z-M-A-R-O Gente, quer ganhar um abração do Zemaro? É só entrar nesse link, põe seu nome, e-mail pra eu te avisar quando vai ao ar, que eu vou mandar um abraço pra você na próxima gravação. É só acessar. É de graça, não paga nada. Parcerão do programa Zemaro, Titio Doni. As roupas que o Zemaro veste durante o programa, são lá do Brechada Rose. Visite, eu recomendo e apoio. Zemaro, titio Doni. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho